A Assembleia Legislativa concedeu uma moção de aplauso aos bombeiros que socorreram as vítimas do caso de deslizamento e soterramento que aconteceu no dia 20 de dezembro na cidade de Camboriú, no Vale do Itajaí. A forte chuva que atingiu o estado vitimou duas pessoas no município. O reconhecimento foi proposto pelo deputado Carlos Humberto do PL e é uma homenagem a sete profissionais do 13º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e um bombeiro comunitário. O município de Camboriú, no último dia 20 de dezembro, foi assolado por uma catástrofe climática. Uma família foi soterrada, dentre elas três pessoas ficaram presas, duas infelizmente vieram a falecer e uma foi salva pela corporação de bombeiros militar e comunitário. Mesmo com a ordem do comando, para que as pessoas que ali faziam a operação saíssem, eles ficaram com perigo da própria vida e salvaram uma pessoa e isso é muito importante. Representando os bombeiros militares, o comandante do 13º Batalhão, Zenir Aníbal, recebeu a homenagem do parlamento catarinense. Felizmente a gente conseguiu salvar uma vida valiosa, porque a gente sempre fala que a vida não tem preço. Esse resgate, esse salvamento, já valeu tudo que a gente investiu, todo treinamento que a gente teve. É uma criança que vai conseguir dar segmento a sua vida e isso para a gente é muito marcante.